Ah galera, nem tudo é MTC Oh hello, e aí como é que vocês estão? Eu sou Henk Miller, sejam bem-vindos para mais um vídeo, dê like nesse vídeo, compartilha na sua aliança, compartilha com seus amigos, compartilha tudo que é canto com a sua avó, principalmente, comenta aqui embaixo como você acha de tudo que eu vou falar, se você não for inscrito, se inscreve no canal, acho que eu já falei tudo isso, eu detesto essa parte, estou falando que nem o Eminem, porque eu gosto de tirar logo isso para a gente ir direto para o que interessa. Há anos atrás, quando saiu um novo jogo da Marvel, chamado Marvel Future Revolution, eu trouxe aqui para o canal, eu comentei sobre e tudo mais, achei interessante reagir ao trailer, e assim, estamos aqui de novo para reagir ao novo jogo, para comentar e conversar sobre. Saiu, inclusive, um outro jogo, dois jogos essa semana, né, um tem trailer e tudo mais, que é o Marvel Rise of Hydra, e o outro é esse daqui, que ainda não tem muita coisa oficial e tudo mais, mas a gente vai conversar sobre o que tiver aqui. Primeira coisa, meu microfone está com mau contato, então se em algum momento a minha voz só parar, perdão, perdão, eu estou tentando olhar aqui toda hora para ver se está com mau contato, se está funcionando direito, então só esse é o que eu quero dar, ok? Gente, eu estava olhando, eu não vi nada sobre Marvel of Hydra, e aí você já comenta aqui, se você quiser, acho que vale fazer um reaction no trailer, foi legal e tal, eu realmente não sei nada do jogo, como é que é, trailer, nada. Mas esse aqui me chamou atenção, não sei porquê, chamou, ontem, ou essa semana, não sei quando exatamente, mas eu acho que foi ontem, eu vi nos portais ontem, saiu essa imagem aqui, da silhueta dos personagens do jogo, tá? Só isso que saiu, e aí a gente já vê aqui, ó, provavelmente o Iron Man e tal, o Neymor, né, pelo cajadinho dele aqui, eu esqueci o nome, é um cajado, né, enfim. Tá, e aí, aqui eu até achei que fosse a Medusa, enfim, só isso, aí hoje saiu o nome do jogo, que era secreto até ontem, e saiu essa imagem revelando os, eu ia falar campeões, os personagens. O nome do jogo é Marvel Rivals, é quase um trava-língua, né, Marvel Rivals, Marvel Rivals, a gente vai dar uma olhada aqui agora, e comentar um pouquinho. Primeira coisa que eu queria falar, quem é muito, muito nerd vai, talvez, saber, e aí se você souber, por favor, já comenta aqui. Essa arte, eu achei lindíssima, e o que ela me lembra, algo muito específico, eu sei, mas assim, quem assistiu Digimon, principalmente a primeira temporada, o classicão lá, o Adventure, tem um episódio que é todo nessa arte, é o único episódio que tem uma arte diferente dos outros episódios. É quando eles voltam do Digimundo, e no final, eles decidem voltar pro Digimundo, e esse episódio é muito bonito, muito sombrio, inclusive, muito legal. E aí, essa arte me lembrou muito. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Só pra falar um negócio aqui, esses aqui não são todos os personagens do jogo, tá, vocês vão ver que tem fotos de perfis que vazaram, e aí tem mais personagens, e lá não tem alguns personagens que estão aqui, então o elenco é um pouco mais baixo do que isso aqui que a gente tá vendo. Nós temos o Rocket Brokkum aqui, essa armadura que eu achei muito maneira do Iron Man, muito legal mesmo, combina com esse tipo de jogo, né? O Namor, Star Lord, eu imagino, né, pela arminha, Magnetão, Pantera Negra, também tá linda essa skin dele. Aqui eu imagino pelo Penny Parker, né, até pelos coisinhas atrás. A Luna Snow, a Luna Snow eu acho uma coisa interessante, ela nasceu em um outro jogo da Marvel, né, o Marvel Future Fight. E aí é legal ver ela migrando de um jogo pra outro. Aproveitando esse link, essa deixa, isso aqui, a primeira hora, a primeira vez que eu vi essa imagem, botei o olho nela, me lembrou a guillotine, Morningstar, alguma coisa assim, uma variação disso, do Marvel Torneio de Campeões da Caban, mas se você prestar atenção, não é a magia, né, é algum rolê com a magia, pelos espinhos que ela tem aqui no ombro, os negocinhos da, da coisinha, do arquinho dela, do, ah, esqueci, do, 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 o troço dela. E a espada, a espada é o que define, é a magia mesmo, é, bem parecido com a espada dela. Doutor Estranhão, aqui, bonitão também, é, Tempestade, cara, esse visual da Tempestade, eu achei magnífico. E vocês vão ver que ela tá com o moicano, mas ela não tá com o moicano. Eu achei esse estilo de cabelo dela lindo, dá pra ver numa, na, na próxima imagem, bem legal. E aqui, poxa, dispensa comentários. Efeitice Escarlate tá maravilhosa, linda, 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 linda a minha bandinha. Eu só, não sei, talvez eu ia ficar mais feliz se... Tá linda, mas eu gosto quando a Feitice Escarlate tem uma, uma roupa mais ligada às suas origens ciganas e tal. E aqui tá mais um negócio, sei lá, moderno, né, não tô reclamando só. Comentando minha preferência, mas tá linda. Eu amei e já quero. É, e é isso, tá? Esse aqui é o jogo, Marvel Rivals, e ele vai ser todo parecido com Overwatch 2. A gente vai ver numa notícia daqui a pouco que ele é criado para, de fato, competir com Overwatch 2. Então, quem jogou já tem uma ideia, mais ou menos, de como funciona, como é. Eu nunca joguei jogos online assim, Fortnite, Free Fire, LOL, eu nunca joguei. Então, pra mim, eu não faço ideia, tá? E aí, vazaram essas fotos de perfil, que a gente já vê que eles têm uma, tipo, uma classe ou alguma coisa aqui. Eu não tenho como saber o que é por enquanto. E aqui já tem mais personagens que não aparecem naquela tela, como o Justiceiro Punisher, Punicheiro. E aqui a gente consegue ver melhor essa imagem da tempestade, do perfil dela. O brinco, cara, o cabelo, mano, ela tá agressiva, viu? Ela tá violenta, ela tá maravilhosa. Temos aqui o Loki, também maneiro. O Doutor Estranho. O visual de todo mundo eu gostei muito. A Mantis tá linda, linda, linda. O Grutão. Tá parecendo que tá possuído por um espírito. Aqui tem a magia com magia, então é isso mesmo, né? É a magia. Os espinhos aqui. Tá linda também. Nossa Ilaninha. Ilânia ou Ilânia? Eu nunca lembro. A Rasputin. Luana Snow. Esse uniforme... Essa armadura do Iron Man. Mano, eu achei muito, muito legal. Esse capacete é maravilhoso. Ele me lembra um dos quadrinhos, inclusive. Essa parte aqui gigantona amarela. Esse ombrão aqui eu gosto quando ele é parrudão, assim. Eu achei muito maneiro. Não tem como fugir do Homem-Aranha, né? É legalzinho. Eu não achei tão bonito esse símbolo dele aqui. Mas legal. E pra finalizar, nós temos aqui. O Neymor. Que tá parecendo um... Aqueles amantes latinos de livros heróicos da tua tia dos anos 90. Star-Lord. Padrão. Penny Parker. Acertei. E... Então é isso, olha. Esses são os personagens. E agora só pra deixar o vídeo um pouco mais... Com mais informação. Mais bonitinho. Vamos olhar só umas notícias aqui que eu separei. Que tem um pouco mais de informação. Quase nada. Mas tem. Tá? Primeiro aqui do site. Game Vício. Ó. Cada personagem terá suas habilidades e poderes. Assim como o título da Blizzard. O jogo contará uma vasta gama de cosméticos. Para os jogadores adquirirem. Como um homem de ferro steampunk. Que... Cara. Tira um segundinho pra imaginar como deve ser isso. Deve ser muito, muito maneiro. É... Uma armadura dele steampunk e tal. Um dos modos presentes no jogo será de escolta. Onde os jogadores terão que levar uma carga de um ponto a outro. Outro modo será de controle. Onde os jogadores terão que matar seus inimigos enquanto conquistam uma área. Padrãozão. O jogo ainda contará com diversos mapas diferentes. Alguns citados. Sendo a Câmara de Odin. Uma ilha de quadrinhos. Aí tem várias. Pode ser qualquer coisa. Uma cidade real. Vou chutar Nova York. Além disso. A destruição de ambientes. Será um grande fator do jogo. Tudo muito, muito. Maneiro. E... Aqui no Adrenaline. Tem um pouco mais de informação também. Ah... Mas aqui não importa. Enchando a linguiça. Bom. Segundo o Insider. Ah... Conhecido como Curacis. O novo título tem como objetivo concorrer dentro do mesmo espaço que Overwatch 2 The Blizzard. Ele se trata de um shooter competitivo no qual dois times formados por seis heróis combatem entre si pelo controle de mapas com características variadas. Marvel Rivals deve se aproveitar do rico portfólio de heróis e vilões da editora para criar sua classe e personagens controláveis com características únicas, apostando em uma experiência com um orçamento triplo A. A NetEasy pretende se diferenciar tanto por sua licença quanto pela disponibilidade do game no PC, console dividido em plataformas mobiles. Isso aqui me pegou. Isso aqui me pegou. Isso aqui me trouxe lembranças. Isso aqui me pegou um pouquinho. Até... Sei lá. Marvel Rivals será em terceira pessoa. O site também revelou que, ao contrário de Overwatch 2, o novo game competitivo da NetEasy, vai ter uma perspectiva em terceira pessoa. O veículo afirma ter recebido uma série de capturas de tela, provando os detalhes do título, mas preferiu não publicá-las no momento atual para respeitar o anúncio oficial da campanha. Que legal, né? Vazou o negócio e eles seguraram. E aqui não tem nada. Além desse novo jogo aqui, que eu quero saber de vocês, se vocês querem um reaction aqui. Só uma coisa que eu quero, antes de continuar, apontar é, eu não sei, eu não conheço a empresa NetEasy. Eu não sou um gamer, cara. Eu gosto de MTC, eu jogo MTC e o resto, meu negócio é livros, séries, filmes e quadrinhos. A NetEasy é uma empresa que eu não conheço e aí eu queria saber de vocês aí, se vocês conhecem, se tem quais outros títulos e tudo mais. Enfim, tá? E cara, eu acho que pelo menos vale a gente, quando sair o jogo oficialmente, dar uma brincada em live, né? Eu tô tentando trazer lives mais frequentes, ainda não são lives diárias. Eu tava fazendo só domingo, parei com domingo, tava acabando com meu domingo e aí eu tô tentando trazer aqui às tardes, 5, 6 horas, quase todo dia. Não tem dia certo ainda, mas 5, 6 horas ali à tarde eu tô aqui. Eu tenho que competir com a minha namorada. Ela atende, ela é psicóloga, ela atende online e aí quando ela tá lá atendendo, não posso fazer live pelo barulho e pela internet que fica fraca. Bom, e aí, hoje inclusive tem live, tá? Não sei a hora, desculpem. Mas eu tô aqui, tô tentando fazer YouTube e roxinha. Então já me segue lá e fica aqui esperando. Agora sim, eu acho que pelo menos uma brincada dá pra gente ir. Eu vou até falar com uma galera que eu já conhecia pra ver se dá pra gente fazer uma batalha, alguma coisa. Quando você sair, ver o que as pessoas acham, eu quero saber o que vocês acharam. Eu fiquei animado. Uma coisa nova, novos ares. Uma coisa que eu não fiz ainda. Um tipo de coisa que eu não vi. Eu não joguei nenhum desses tipos de jogos. Esse aqui me chamou a atenção pela temática Marvel. Então, eu nunca joguei Free Fire, eu nunca joguei e falei pra vocês, né? LOL, nada disso. Mas esse aqui eu achei interessante. Acho que vale a gente dar uma brincada, uma testada e tudo mais. E eu quero saber o que vocês acham. Então vocês comentem aqui, por favor. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Cara, que animado, que animado. See ya!